Esse áudio é a narração do livro Cartas de Cristo. Você pode adquirir essa obra através do QR Code aqui na tela. Esse livro também está disponível para download no site cartasdecristobrasil.com.br e você acha o link aqui na descrição do vídeo. Carta 5, terceira parte Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço, ela é incapaz de explicar por que estas partículas de energia tomam a forma e a densidade da matéria. Ela apenas afirma que existem forças de fusão que casualmente criam os elementos. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang, o qual, acreditam, deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Do quê? Qual foi o fator de motivação por trás dele? A ciência fala de eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão? Por que vão? De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro ou por trás desse trabalho. A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é, um simples fato da existência, ainda que produz um trabalho altamente inteligente e intencional sob a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo. Como acontece isso? Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora este mais básico e vital nível da criação. Sem uma resposta para o porquê, tudo o que é trazido para a manifestação visível, através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional, nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, eu devo primeiro chamar sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutavelmente durável. Acreditava-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa de controle universal que possuía uma natureza de retribuição quando confrontada com o comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje, se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópias de si mesma, provocando mais reações químicas. Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida, como sendo perceptível porque é capaz de duplicar a si mesma, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniram de modo específico acidentalmente poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita e mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico de alguma intervenção de uma fonte inimaginável a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Esse consenso de Cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Esse bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados com a teoria da autoduplicação molecular não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico e diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou com vida. Porém, esta também não é a explicação correta. Este antigo conceito religioso de um Deus no alto, crendo de longe, é o que o impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes. Portanto, apesar da ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores das velhas proibições, como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não percebeu a realidade de nossa fonte do ser por trás e por dentro da molécula viva. Continuando a sua história da criação, a ciência afirma que depois da autofabricação de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituíram a si mesmas em uma célula viva, tão pequena que não se pode ver a olho nu. E esta se tornou um material de construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva a tal duplicação? A ciência não pode dizer. Entre cheirada em sua própria cegueira tem se limitado, e as pessoas com ela, a uma cegueira materialista. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensateza e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Pense nesse fenômeno milagroso. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se, ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo, como pode a membrana puramente física da célula, invisível a olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar o seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada? Você não vê um alto grau de propósito em toda essa atividade? Você pode acreditar que este propósito seja acidental? E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diferentes ambientes. Isso não é a evidência de propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie, seja insetos, plantas, répteis, outros animais ou seres humanos. Não seria possível descrever o universo como o consistente e constante impulso do propósito tornado visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico, um elemento da consciência. E se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável da criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva. Pois se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, essa simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é a de armazenamento de informação, a livraria, que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro no qual ela reside. O fato é que ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar que por trás de cada célula, de cada mensageiro, como a mensagem a transmitir a um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para célula para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente que considera e decide chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível a olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência barra conhecimento demonstrando a presença de vida inteligente em seu aspecto mais básico? Uma simples célula viva em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente ou, como um vírus realizar o seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado a célula pode estar fixa em um organismo realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte desse organismo. Tal trabalho produz matéria viva precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal tais como os dedos dos pés do ser humano ou o baço ou a pele do animal e as presas ou as escamas do peixe e a plumagem das aves ou a copa das árvores e as folhas nos ramos ou as pétalas das flores ou as antenas das mariposas e suas asas asas diáfanas a pele do réptil dos crocodilos e seus dentes e os olhos da lula que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva invisível olho nu você pode acreditar em um universo mecanicista seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse lógica sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência desprovida de consciência pessoal esse não é o caso essas células vivas idênticas trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo para criar um olho complexo que tem o seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente incorporado com a ajuda do cérebro para fazer ossos fortes expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo além disso células nunca interferem no trabalho de outras células ao criarem um rim não fazem de repente uma orelha ao criarem cabelo não se lançam subitamente a fazer pele não as células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo a única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam segundo após segundo durante toda uma vida por quê? qual é o fator motivador inspirador? acidente? que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço até a combinação de elementos para formar substâncias químicas a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva a combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula vida que pode receber alimentos eliminar resíduos construir segundo especificações claras deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo sejam das plantas dos insetos dos répteis das aves dos outros animais ou dos seres humanos desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente a fim de assegurar a sobrevivência a sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente ao cumprir-se essa grande façanha de criatividade você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo até que seja capaz de sobreviver sozinha isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada você não pode sair dessa análise sobre o que tem inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade sem que se mencionem as importantíssimas moléculas de DNA sobre as quais se diz que levam ao projeto de todo organismo planta ou bebê essas moléculas de DNA dão as instruções às células informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente em lugar de inteligência a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como fonte de existência seu líder supremo seu diretor de criação das quais toda criação deve depender para sobreviver contemple o glorioso DNA o senhor de sua criação de onde tiraram as moléculas de DNA seus inteligentes poderes direcionais a ciência já está satisfeita agora que é capaz de explicar de maneira razoável porque as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência a ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista que o fenômeno da evolução surge puramente de motuações casuais e da sobrevivência do mais apto se você estudar os diversos organismos da criação as múltiplas e as diferentes atividades das espécies relacionadas poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável?